Hello! Oi, gente, tudo bem? Estou aqui entrando na minha segunda semana de quarentena após uma viagem que eu fiz aí para o Brasil. E aqui na região de Nova York está nevando muito, gente, tá muito frio, mas a paisagem, como sempre, quando neva, é linda. Lá fora tá muito bonito, como vocês podem ver aí pela janela, e neva muito nesse momento. Só que eu preciso limpar o meu carro que tá lá soterradinho a neve. Então, essa neve, se deixar, depois ela vira gelo e aí tem que esperar esquentar para que derreta, é um transtorno. Então, assim, eu vou respirar um pouco de ar gelado e vou tirar a neve do carro. Bora lá? É muita neve, gente. Olha isso. Será que eu consigo? Estou aqui já com as minhas botas. Prontinha. Gente, tá lindo demais aqui fora. Vamos ver se eu sobrevivo a esta tempestade. gente, olha só. Vou tentar gravar aqui e tirar um pouco a neve. Tá lindo. É muita neve. Vamos lá, vamos lá. Olha isso. Acima do carro. É muita neve que tem aqui. Gente, tá muito frio aqui fora. Vamos lá, vamos lá. Tira a neve. Tira a neve e faz vídeo. Que loucura. O celular tá molhando. Olha isso, gente. Ai, que lindo. Maravilha, maravilha. É muita neve. Gente, que lindo. gente, tá difícil de gravar porque tá nevando muito, tá muito frio, tá muito frio, tá muito frio. gente, viu? Mas olha a quantidade de neve que tem aqui no carro. Oh my God. Voltei. Bom, já tirei a neve que tinha lá no meu carro. Aí, uns 30 minutos mais tarde, olhei aqui pela janela. O carro tá lá soterrado de novo. Ninguém merece. Mas assim mesmo, tá nevando muito ainda. E... Mas é preciso ir tirando a neve porque senão pesa muito. E aí no outro dia é uma loucura, né? Então, já tirei o que eu pude e amanhã tem mais, né? Mas é isso. Já estou aqui. Fiz o meu... Passei na cozinha, fiz um arroz espanhol aqui pra comer. Já tomei meu banho quentinho. Fiz o meu cafezinho. E eu vou ficar aqui, curtindo a neve aqui, através da janela e curtindo a minha quarentena. Então, amanhã tem mais aventura lá fora. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL